E aí, meu amigo, tudo bem? Preparado para o dia do Orgulho Nerd? O Canal da Física também vai comemorar esse dia e você também pode, participando da promoção cultural Mochileiro das Galáxias e concorrendo à mega trilogia de cinco livros de O Guia do Mochileiro das Galáxias, uma leitura obrigatória para quem é nerd ou para quem curte uma boa história com pitadas de ciência e muito humor. Mas Wesley, Wesley, o que eu tenho que fazer para participar? É muito simples, meu amigo. Basta se inscrever em nosso canal no YouTube, assistir o vídeo A Queda do Cachalote e do Vaso de Petúnias e, em seguida, escrever seu nome nos comentários do vídeo. As inscrições vão ocorrer até o dia 23 de maio e o resultado dos vencedores será divulgado no dia 25 de maio em nosso canal no YouTube. Então, aquele forte abraço e não esqueça de pegar sua toalha! A Queda do Cachalote e do Cachalote e do Cachalote e do Cachalote.